Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e LVM Editora apresentam O que é o Liberalismo, de Donald Stewart Jr., narrado por Rodrigo Stark. Prefácio à Sexta Edição Revisitando o legado de Donald Stewart Jr. ao Liberalismo por Alex Catarino Narrado pelo próprio autor Longo é o percurso histórico que levou ao renascimento das ideias liberais no Brasil nesta segunda década do século XXI, em que o liberalismo conquista espaço e novos adeptos, particularmente entre os mais jovens. Existe um grave problema a ser enfrentado neste renascimento liberal brasileiro, uma parcela significativa das pessoas que compõem um movimento chamado de nova direita, até mesmo muitos adeptos do liberalismo, parece ignorar completamente o legado de nossas gerações anteriores, tanto de liberais quanto de conservadores. A nova geração emergente dos defensores da vida, da liberdade e da propriedade, bem como das instituições, do Estado de Direito e da Economia de Livre Mercado, que possibilitam, na prática, a existência de tais direitos individuais, necessita reconectar os elos da doutrina, por um lado, com as fontes teóricas universais e, por outro lado, com as tradições históricas do movimento em nosso país, correndo risco de, se não observados, extinguirem-se por falácias ideológicas ou discursos populistas. Indubitavelmente, o papel desempenhado pelo saudoso Donald Stewart Jr. foi um dos fatores mais importantes ao longo das décadas de 1980 e de 1990 para que o pensamento liberal tenha o espaço que ocupa atualmente na esfera das ideias e no plano da política. Em grande parte, motivado pelas advertências sobre o risco de um intervencionismo econômico levar à destruição das liberdades individuais e políticas, tal como apresentadas no livro O Caminho da Servidão, de F. A. Hayek, e pela bem-sucedida experiência do Instituto of Economic Affairs, Think Tank responsável pelas mudanças na opinião pública britânica que tornaram possível o governo de Margaret Thatcher, o engenheiro civil, empresário e ativista liberal Donald Stewart Jr. fundou, em 1983, o Instituto Liberal. Essa entidade foi uma das mais importantes iniciativas liberais no Brasil por ter traduzido e publicado inúmeros livros, desenvolvido propostas liberais de políticas públicas em diferentes áreas, elaborado pareceres sob projetos de lei em trâmite no legislativo, difundido ensaios de opinião, promovido cursos de formação e organizado seminários e fóruns de debate, além de ter mantido uma biblioteca especializada sobre liberalismo na sede da instituição no Rio de Janeiro. Vivenciei o trabalho desenvolvido pelo IELE entre os anos de 1991 e 2004, tendo recebido parcela significativa de minha formação intelectual desta instituição. Foi nesta entidade que conheci o meu finado mentor, Og Francisco Leme, diretor acadêmico do IELE, que orientou meus estudos com aulas semanais entre os meses de maio de 1992 e janeiro de 2002, além de ter indicado leituras, estimulado a pesquisa e a escrita sobre a temática liberal, colocando-me em contato com diversos think tanks no exterior e apresentando-me para inúmeras pessoas, dentre elas, o autor deste livro. Já tinha lido O que é o liberalismo, sendo leitura indicada em 1992 por meu mestre, quando finalmente tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Donald Stewart Jr. em 1994, durante um evento. Na ocasião, pedi um autógrafo em meu exemplar da quarta edição da obra, no qual o autor escreveu. Para Alex, com a esperança de que este pequeno livro nos ajude a divulgar as vantagens da ordem liberal. Tomei essas palavras quase como um mandamento e, desde então, ainda como um estudante universitário de 19 anos, tornei-me um verdadeiro ativista na defesa de tais ideias. Gastando uma parte de minha bolsa de pesquisa no Laboratório de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro para comprar exemplares deste livro que distribuía para os colegas, além de doar para diferentes bibliotecas de instituições de ensino superior no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de reencontrar com Donald em 30 de março de 1995, durante o lançamento da quinta edição revista e ampliada deste livro, pegando um autógrafo em um novo exemplar. no qual o autor escreveu para Alex Catarino com a certeza de que as ideias liberais haverão de prevalecer em nosso país. Na ocasião, contei a ele a pequena cruzada que estava promovendo e fui convidado para jantar com o professor Og Francisco Leme e com Roberto Campos, cujo trabalho já acompanhava havia anos. Nesse jantar, observava com profunda admiração a inteligência, o bom humor e a cordialidade dos três, que juntamente com doses de Whisky Johnny Walker Head Label, animavam toda a mesa de muitos convivas. Ao mesmo tempo em que tinha a inquietante sensação como se estivesse na presença de minha banda favorita ou de meus ídolos do cinema, o misterioso e cordial sorriso de Donald, em sinal de aprovação diante de algumas tímidas palavras minhas, sempre provocadas pelo professor Og, deu a um jovem inseguro e relutante a confiança de que estava no caminho certo. Oferecido por Donald, fumei ao final desta noite memorável o meu primeiro charuto, tendo a oportunidade de partilhar dessas ocasiões com ele mais vezes. Após a experiência desse encontro inesquecível, tomei coragem e incitada pelo professor Og, vez ou outra costumava encontrar com o Donald para tirar algumas dúvidas, em especial na leitura do tratado Ação Humana de Ludwig von Mises, livro que ele traduziu para o português, tendo feito posteriormente também a tradução do livro Intervencionismo, uma análise econômica do mesmo autor. Finalmente, ao participar no primeiro semestre de 1998 de um colóquio promovido pelo Iele, ao longo de um final de semana no Portugal Hotel, em Angra dos Reis, foi chamado pelo professor Og para ter uma conversa privada com ele e com o Donald, que culminou em um convite para trabalhar no Iele como assistente acadêmico do professor Og, função que ocupei até 2003, organizando diversos cursos de formação sobre liberalismo, alguns deles com o próprio Donald como um dos palestrantes. Relembrar esses acontecimentos de mais de duas décadas, além de despertar um certo saudosismo e ampliar a minha solidão intelectual pelo sentimento de ser o que resta de uma geração que gradativamente desapareceu, traz um pouco de esperança ao ver que todo o esforço do autor do presente livro está dando frutos em nossos dias. Acredito ser necessário para as novas gerações que estão conhecendo agora o nome de Donald Stuart Jr., falar um pouco sobre o homem por trás da obra. Nasceu em 15 de abril de 1931 em uma família de canadenses que migraram para o Brasil no início do século passado. Para ajudar nas despesas da casa, ainda muito jovem, foi trabalhar dobrando plantas baixas na ECISA, uma empresa de engenharia, onde trabalhou por anos chegando ao cargo de presidente. Pretendendo ser promovido no emprego, decidiu cursar a Faculdade de Engenharia Civil e, ao se formar, entre outros trabalhos na mesma empresa, foi responsável por obras na criação de Brasília, na construção das linhas de metrô no Rio de Janeiro e também por projetos financiados pelo Banco Mundial no continente africano. A experiência com obras governamentais o fez entender na prática os problemas da ação estatal na economia e, complementada pelos estudos, o levou a aderir ao liberalismo. No campo profissional, na busca de alternativas aos contratos com governos ou determinados órgãos internacionais, se tornou um dos pioneiros no ramo da construção de shopping centers em nosso país. Além de ter fundado e patrocinado o IELI, esteve envolvido com diversas instituições liberais no exterior, incluindo a prestigiosa Sociedade Montpelleran, da qual foi membro e promoveu no Brasil uma reunião em 1992 com diversos expoentes internacionais do pensamento liberal. A militância liberal de Donald não se limitou ao financiamento, à tradução de livros, à promoção de ideias e de palestras ou de artigos para jornais. Publicou os livros O que é o liberalismo, lançado originalmente em 1985, e A organização da sociedade segundo uma visão liberal liberal, de 1997, bem como escreveu uma proposta liberal oferecendo soluções para o problema da habitação popular. Além disso, publicou pelo IELI os seguintes trabalhos A concorrência e a livre iniciativa de 1987, Correntes do pensamento econômico de 1992 e A lógica da vida, de 1999. Um de nossos objetivos é relançar pela LVM editora todas essas obras. Infelizmente, a morte prematura em 3 de novembro de 1999 interrompeu a batalha de Donald por um Brasil mais livre, mais justo e mais próspero, em que governantes não roubem mais o futuro das pessoas, em especial das mais pobres. Uma parcela de seu legado foi reconhecida pelo professor Antônio Paim na décima sessão do capítulo 29 do livro História do Liberalismo Brasileiro, reeditado em 2018 pela LVM editora, lançado originalmente no ano de 1997. Em meus breves contatos com Donald Stuart Jr., sempre tive uma certa reverência por sua figura, ao mesmo tempo espirituosa e reservada, o que impediu uma maior aproximação, em grande parte devido à minha própria timidez, que, vez ou outra, era quebrada por toda a gentileza com que era tratado. Pouco a pouco, Donald demonstrava, ao revelar seus gostos pessoais, ser uma pessoa mais próxima do que a imagem distante que nutria dele, como o bem-sucedido empresário e o incansável ativista liberal. Em meio às inúmeras obrigações de família e às amizades, ainda encontrava tempo para os estudos, com disciplina e seriedade. Durante nossas conversas, quase sempre animadas por whisky e charutos, descobri a paixão de Donald pelo hipismo, em especial pelas provas de saltos de obstáculos, em que foi premiado inúmeras vezes, e pela música popular brasileira, cuja frequência às rodas de samba o tornou amigo do sambista Agenor de Oliveira, o lendário Cartola. Não apenas por conta do trabalho como engenheiro, como também por conhecer as realidades tanto da sociedade hípica brasileira quanto do Morro da Mangueira, que a defesa da ordem liberal de Donald Stuart Jr. é tão poderosa, pois está fundamentada em doutrina sólida e no conhecimento concreto de diferentes camadas sociais em seus anseios comuns. Acredito que quase 25 anos depois do lançamento da edição anterior de O que é o liberalismo, este livro ainda é capaz de causar, em especial na nova geração, o mesmo impacto que tive ao ler a obra pela primeira vez. A título de conclusão, uso aqui as palavras de um antigo mestre que me ensinou muitas verdades ao dizer que, com esta leitura, você deu seu primeiro passo rumo a um mundo maior. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.